Fala galera do Youtube, beleza? Aqui quem está falando é o Leandro, você está no canal, você é do tempo, é no vídeo, eu espero que vocês assistem o vídeo pra vocês, tá? Que várias e várias pessoas estavam me pedindo, tá? De como se pode criar um cartaz, tá? Pelo seu celular, esses cartaz que está bem famoso, tá? Inclusive entre festa, entre coisas de igreja, tá? E bandas e tals, e aí eu vou instalar vocês a criarem pelo seu celular com o aplicativo Pixelame, que é muito simples E todo mundo vai conseguir criar, tá? Então faz o seguinte, já deixa esse like nesse vídeo, já se inscreve no canal, caso você já não for aqui gostar do nosso conteúdo E não se esquece, tá? De ativar o nosso sininho das notificações pra você ir de casa e não perder nenhum novo vídeo E só lembrando, vamos bater nesse vídeo a meta de 700 likes, então todo mundo já deixa o like aqui embaixo também, comenta o número do seu like, tá? Se for o like número 1, coloca a hashtag número 1, se for o número 2, hashtag número 2 e assim por diante, porque eu quero saber o número do seu like E só lembrando que o link pra você baixar os aplicativos e as imagens usadas durante esse vídeo, tá? Não está aqui embaixo, nosso último link da descrição Se você é novo no canal e não sabe baixar nada pelo nosso blog, tem vídeo ensinando você, é só vocês procurarem aqui embaixo Bom galera, já estou aqui no celular, como vocês podem ver, tá? Se não precisar baixar e instalar esse aplicativo aqui, o Pixelame Tá? Vou deixar o link na descrição e também o pack com efeitos e imagens pra você estar utilizando nesse vídeo, tá? Só lembrando que você vai precisar de algumas imagens em PNG, tá? Das pessoas que você vai colocar nesse flyer, tá? Aqui nesse panfleto aqui e tal, assim, nessa imagem Então, tem um vídeo aí no canal de como você pode deixar a sua foto PNG Eu vou deixar nos cards pra vocês assistirem depois desse vídeo, tá? E aí a gente vem aqui em tamanho de imagem Aí galera, aqui em tamanho de imagem a gente vai colocar a largura e a altura A largura, geralmente eu coloco 800, que é o tamanho de um panfleto, por 1280 aqui mesmo Então ele vai ficar assim E aí eu coloco transparente aqui e esse texto que tem aqui eu vou apagar ele, tá? Vou clicar em Excluir Agora a gente vem na opção aqui do meio e clica em Importar Imagem, tá? Aqui a gente vai pegar as imagens que a gente vai estar utilizando, tá? E aí agora eu prefiro pegar de início, tá? As nossas imagens aqui das pessoas que vai estar no panfleto Como por exemplo, essa imagem aqui da minha amiga, tá? Vou deixar o canal dela na descrição E aí galera, peguei essa imagem aqui e vou deixar ela aqui no centro, tá? Como você pode ver, vou clicar em Importar e vou pegar novas imagens, tá? Você precisa saber que cor que você vai colocar o fundo Mas aí você pega fotos das pessoas que já combinem, tá? Tudo com o mesmo tema ou algo desse tipo E aí agora eu vou pegar o fundo, tá? Tem alguns fundos de show aqui que eu vou deixar pra vocês estarem testando E aí você pode estar pegando um aqui, ó Eu gosto de aproximar aqui, ó, bem E deixar tudo certinho aqui Então você enquadra certo e coloca a parte que você achou melhor Vem aqui e seleciona a opção e joga pra baixo, tá? Pra sua imagem aparecer aqui em cima Vou clicar no maizinho aqui em cima Vou clicar da galeria E aí galera, eu deixei algumas imagens, tá? De cores pra você estar adicionando, tá? Na sua imagem Eu vou pegar um azul Igual eu fiz no exemplo Cadê a imagem azul aqui, ó? Mas tem várias coisas pra você estar utilizando também, tá? Vou estar aumentando aqui E deixando tudo certinho, tá? Pra vocês verem aqui mais ou menos E tá aqui Agora eu venho pro lado aqui E procuro opacidade Essa opçãozinha E deixo geralmente no 40, tá? E mais uma vez Vou passar aqui pra baixo, tá? Eu vou fazer só com uma foto Pra vocês verem mais ou menos como que fica Mas você pode estar utilizando quantas fotos você quiser Porém no tutorial, sabe? Colocar um monte de informação aqui Fica complicado pra você entender E vou clicar aqui mais uma vez no mais E dar a galeria pra pegar O espacinho onde a gente vai colocar os nossos textos E algumas informações Enfim, peguei esse efeito Vai estar tudo no pack Que eu vou deixar pra vocês baixarem aí Na nossa descrição E eu geralmente inclino aqui E coloco assim pra tampar Aonde a nossa imagem é cortada Sabe? Pra não ficar feio Não ficar zoado Deixo aqui Venho em cor Aqui E habilito, tá? E aí eu venho em degradê E eu coloco uma cor azul A cor que combina, tá? Você clica aqui Vem na cor E coloca uma cor mais clarinha Dá um ok E vem aqui na cor novamente E coloca uma mais escura Tá? Selecione aí E ficou essa cor azul aqui, tá? Agora dentro dessa cor Você pode colocar o nome da pessoa Sabe? O nome do cantor Da cantora Da banda e tal Ou da pessoa que vai estar no evento E aí você pode vir aqui em cima No mais E colocar texto, tá? E aí tá o texto aqui Clica em editar E coloca o nome da pessoa Da minha amiga É Gleice Cadê Gleice? Gleice Eduarda Galera, eu tô colocando maiúsculo aqui Mas é só pra mostrar pra vocês, tá? A opção do A aqui, galera Do lado E vou clicar em fontes Já vem umas fontes nesse aplicativo Você pode estar selecionando Eu gosto bastante dessa Pra deixar aqui E aí você também pode estar aumentando A opção aqui, ó Tamanho E deixar mais visível pra galera aqui, ó Aí ficou o texto aqui Como eu já tenho o texto criado Eu vou estar adicionando ele depois E vou pegar essa opçãozinha aqui Que eu criei, tá? Azul aqui, como você pode ver E vou duplicar ela, tá? Se for mais de um cantor Você coloca em todos Então não precisa ficar fazendo Várias e vários, tá? Mas aqui eu vou estar utilizando Pra colocar o nome do evento Ou da igreja, no caso E você pode diminuir aqui E deixando tudo certo Ou o nome do evento e tal Vou clicar em adicionar Vou clicar da galeria, tá? Que eu já tenho salvo Não precisa pegar um texto aqui, tá? Pra colocar Porque eu já tenho um aqui Ó, peguei aqui Recortei E vou estar adicionando Ele mais ou menos Aqui E aí galera Você pode estar colocando Alguns efeitos, tá? Como por exemplo Borda, tá? Cadê? Contorno aqui Adiciona E ficou esse contorno É bom que já dá pra enxergar Mais de longe, tá? E aí fica melhorzinho E você também pode pegar Alguns efeitos Pra ir adicionando aqui dentro Que vai deixar a sua imagem Mais legal E mais completa Sabe? Vai ter mais informação aqui dentro Bom galera Como vocês podem ver Está aqui a imagem Que eu criei, tá? Coloquei domingo de show Coloquei igreja Aí você coloca o nome da igreja O local e tal Coloquei um efeito Tá aqui embaixo Que é um efeito de sombra Então você pode clicar Cadê? Procurar aqui pela sombra Aqui ó Sombra E você pode adicionar O efeito de sombra, tá? Outra coisa que eu coloquei É o local e horário do evento, tá? Então é importante você colocar O local, o horário Se for um negócio que dure mais de um dia Você coloca, sabe? Separado cada dia E aí eu coloquei grande aqui Pra vocês enxergarem no vídeo, tá? Mas você pode colocar menor Porque no folheto Fica mais fácil também de enxergar Outra coisa Eu coloquei esses negocinhos Branco aqui do lado, tá? Só pra dar um charme mesmo Dar um negocinho a mais aqui dentro Mas aí dá pra você também Regular a cor que você quer Utilizar nesse negócio, tá? Clica aqui em cor E aí você pode adicionar a cor Que você quiser Eu deixei branco Porque fica melhor aqui assim E foi isso Geralmente que eu coloquei, tá? Não precisa assim Colocar um milhão de coisas Um milhão de informações Mas você deixa simples Que sempre está na moda, sabe? Então você deixa desse jeito Clica aqui em cima É salvar como imagem Coloca sempre PNG aqui, tá? Pra ser a qualidade maior ou possível E clica salvar na galeria Aí você pode estar utilizando Aonde você quiser Mas então galera Foi esse vídeo Se você indicar os gostosos Se quiser deixar esse likezão Aqui embaixo, tá? Se inscreve no canal E agora vamos lá Sabe pros inscritos Que comentaram Nos nossos vídeos anteriores Que se você não assistiu Tem linkzinho aqui Nos nossos cards, tá? O primeiro salve É pro Calab Prime Sabe pra você Obrigado por assistir Sabe aí pro Natz456 Sabe pra você Obrigado por acompanhar E o nosso último salve É pro AndroTubeGames Sabe pra você Obrigado por acompanhar E você ir de casa E aparecer nossos próximos vídeos Comenta aqui embaixo Com a hashtag Manda salve Não vale comentar sem a hashtag, tá? Uma dica pra vocês Me seguem lá no meu Instagram Arroba Leandro Silva Dantas Se inscreve também No canal da Dantas Clicando aqui em cima E obrigado a todos Valeu Falou E eu fui!